Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, sou o Fernando Brasileiro e este é o RetroGames BR 3.0. Seguindo nossos microvlogs sobre as séries que eu acompanho, temos a medalha de prata, o segundo colocado das séries que eu acompanho. Este pessoal, eu vou admitir que é uma surpresa, peguei para olhar recentemente, vi as referências antigas e meu Deus do céu, não vai dar certo. Cara, é muito bom, mas tem que ter a mente aberta, tem que estar aberto para assistir o absurdo, às vezes um pouquinho grosseiro, mas assim, é muito bom, cara, o meu gosto. Ash vs Evil Dead. Para quem não sabe, o Ash, ele é o principal daquela trilogia antiga de Uma Noite Alucinante, que agora teve o remake do Evil Dead. Ele entra numa cabana, lê trechos do Necromônio, que é um livro dos mortos, acaba invocando alguns demônios, entra na irmã dele, na namorada dele, nos amigos dele e ele mata todo mundo em geral. E se salva. No segundo vídeo, é uma continuação, vai um grupo novo, eles dão um jeito de tentar reverter as coisas, só pioram. No final do segundo vídeo do filme, ele vai para a Idade Média, lá ele luta contra uns demônios, volta e agora a série se passa 30 anos depois desses acontecimentos. E pessoal, eu comecei a achar assim, ah, vou olhar para ver, de repente é toscão, mas assim, é muito, muito divertido, para quem gosta de matança de demônios, ele tem uma serra elétrica na mão, no final do segundo filme, dos filmes ainda, ele é obrigado a arrancar a mão, porque a mão está possuída, ele faz um enjambre, ele lá coloca uma serra elétrica, ele tem uma espingarda, que ele mesmo faz o cano curto, ele corta, é assim pessoal, é muito engraçado, tem um humor escrachado, tem sangue para tudo que é lado, então se você gosta daquelas matanças violentas, tem, é muito bacana, eu recomendo, eu assisti, ele está na terceira temporada, estou assistindo todas, até agora não teve um episódio que eu não gostei, ele é muito escrachado, até porque as temporadas dele são curtas, e isso é um fator determinante para a série não ficar arrastada, a primeira temporada, se não me engano, tem 6 episódios, ou 8, a segunda tem uns 10, e agora essa terceira parece que vai passar dos 10, vai para 12 mais ou menos, e isso é importante para deixar a série rápida, não ficar enrolando, e é muito legal, pessoal, se inscrevam no canal, assistam Ash vs. Devil Dead, se inscrevam também no Olo de História 3.0, se você curtiu esse vídeo, deixa o likezinho, se você não curtiu, pode dar dislike, pode dar dislike, mas tem que assistir até o final, certo? Muito obrigado pela atenção, e no próximo vídeo, temos a primeira colocada da minha lista de séries, e uma menção honrosa, tchau pessoal!